Confira agora as nossas vagas de estágio. A Fundação Zool Botânica de Belo Horizonte contrata o estagiário de psicologia. É necessário o candidato estar cursando o sexto período. Interessados devem enviar o currículo para estágiosfzbbh.gmail.com. A Preco Engenharia contrata o estagiário de engenharia civil. É necessário que o candidato tenha experiência em leitura e interpretação de projetos, bons conhecimentos matemáticos, AutoCAD e Excel. Os interessados devem enviar o currículo para nocila.castro.com.br O episódio de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça que semana que vem a gente tem o nosso encontro marcado aqui, hein? Um super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho